Música Olá, você que acompanha o Esporte Show, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência qualificada, mais uma vez aqui na Rede NGT, a nova geração de televisão. É aqui que você acompanha essa molecada boa de bola e hoje na categoria sub-10, campeonato da Associação Paulista de Futebol. Vamos acompanhar esse grande jogo, Centro da Coroa e Defute, que é da cidade de São José do Campo. Vamos acompanhar na cidade de São Roque, essa grande final aí desses meninos bons de bola que fizeram um grande campeonato e hoje chegaram a essa grande final na cidade de São Roque, no estado municipal, que você vai acompanhar tudo aqui hoje no Esporte Show, essa molecada boa de bola que sempre dá-nos alegria, né, com seus gols, com seus lances, aqui sempre aqui na Rede NGT de televisão e hoje na categoria sub-10, campeonato da Associação Paulista de Futebol. Vamos acompanhar essa grande final, Centro da Coroa e Defute, da cidade de São José dos Campos, né. Um grande abraço a toda a cidade de São José dos Campos, a cidade de São Roque que cedeu esse grande estádio para essa grande final desse grande jogo hoje aqui no Esporte Show na Rede NGT de televisão. Vamos ouvir o recadinho da Contes e a gente já volta aí, né, para dar sequência a essa grande final de Centro da Coroa e Defute aqui no Esporte Show na Rede NGT de televisão. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Tá aí, tá aí o recadinho da Contes. Você tá na Rede NGT, você tá no Esporte Show. Tá aí o recadinho da Contes e a Contes SMA está com uma promoção impecável. Quer dizer, a Contes tá presenteando você agora em 2015 com uma promoção impecável. Lá na Contes, por apenas R$ 1.300, você compra 20 shorts, 20 camisetas e 20 milhões, o seu uniforme já personalizado. Já personalizado, você sai aí com o uniforme completo da Contes, a marca do esporte. Tá aí o endereço pra você. É na Rua Bresser, 1134 São Paulo, Brás, São Paulo. O telefone, tá aí o DDD11, é o 2693-3255 e tem o site pra você fazer uma visita e acompanhar todas as promoções da Contes, a marca do esporte. Tá aí, ó. É o www.contes.com.br. Faz uma visitinha no site lá, vê as promoções da Contes agora pro mês de dezembro, que você lá, por apenas R$ 1.300, você compra 20 shorts, 20 camisetas e 20 milhões já personalizado pra você. Você saiu com o seu uniforme prontinho. O presente é da Contes e o presenteado é você. Então vai lá, adquira o seu uniforme em 2015 na Contes, a marca do esporte. Tá certo? Na narração e na emoção do Paulo Sodati, na categoria sub-10, campeonato da Federação da Associação Paulista de Futebol, vamos acompanhar esse grande jogo aí de centro da coroa e de fute do São José dos Campos aqui no Esporte Show. Pra você, acompanhe. Antes, deixa um grande abraço aí pro Prisco, pro Sandro e toda a sua diretoria, mais uma vez aí, com essa qualidade de campeonato que ele entrega na mão de vocês, meninos, pra realizar seus sonhos, que é jogador de futebol, que tudo começa aqui, na Associação Paulista de Futebol. Ó, vamos acompanhar essa grande final na narração e na emoção do Paulo Sodati? Acompanhe. Tá aí, entrada lá, estilo da FIFA, hein? Centro da coroa, adentrando pelo gramado no estádio municipal Quintino de Lima, aqui em São Roque. É a trigésima primeira edição da Copa São Paulo, vivendo a sua última rodada, hoje é a decisão. Vale o título, ainda há pouco, o Grêmio Barueri perdeu para o Esporte Clube Guarulhos por 1x0, na categoria sub-15. Adentrando pelo gramado no estilo FIFA. É, padrão FIFA da Associação Paulista de Futebol. À esquerda, de verde e branco, aí nas cores do Palmeiras, está o time do centro da coroa. Tá aqui o Raide, com a camisa 10 dessa equipe, deve ser o cara habilidoso, parece com o Neto, né, meu? Você já percebeu? Alguém já falou se é a cara do Neto? Mas fala desse jogo, que é mais importante a decisão hoje aqui, a decisão de São Roque. Ah, eu achei que a gente tem que ganhar hoje, independente do resultado, agradecer a Deus, por causa que nós somos todos merecedores. O que foi preparado aí, para os primeiros tempos aí? Ah, a gente foi para jogar aqui no meio, armar jogada nas laterais e é isso. Valeu. De nada. Tá aqui o César, esse é o camisa 8 dessa equipe, é o cara habilidoso, que essa bola tem que chegar no ataque, um grande jogo, uma final hoje, né, César? É, tem um jogo muito importante, nós precisamos ganhar, que nós batalhamos demais. É, como é que foi preparada essa equipe, o que o capitão falou aí? Para a gente jogar com força, garra, fé e ir para cima deles. Bom, tá aqui o Marcelo, fala desse jogo, você tá coroa hoje, final. É, mas a gente quer ser campeão, porque a gente sempre me desejou isso. Valeu. Tá coroa, fala desse jogo, uma final hoje. É emocionante, depois de três derrotas seguidas, vamos tentar hoje levar o título. Valeu. Obrigado. Rasga o The Foot, é. De verde. Olha lá o 8, César. Né? Não, o branco é o The Foot. Tá ali, portanto, o time do The Foot. E o centro da coroa, que é o de verde. É esse aí, ó. Número 8 no costado, que bateu na bola, o Lec. O lugar do 10 é o Fabinho. É o centro da coroa, ó o Fabinho aí, ó. Ó o Fabinho aí, ó. Já driblou, tocou, condição legal. Parecem dois irmãos, pelo menos do cabelo, né? Fica fácil lá para o número 10, gostaram que é o Rafael do time do... Arremesso para o The Foot. César da coroa, corta, atira. A brincar o Fabinho. A descer de lá no meio. Bola ficou aqui atrás para o Vitinho. Vitinho bateu para o gol direto. Espalma o goleiro. E pegada fantástica do Raul, goleiro do centro. Aliás, o goleiro Diego, no The Foot. É, tão gentil, né? É a mesma coisa, né? É, os dois são irmãos gêmeos mesmo. Com certeza são gêmeos. Não poderia ser diferente de jogar na mesma categoria, né? Vai levantar lá o The Foot. Olha aí o centro da coroa. Põe o corte aqui atrás. Vai brincar no meio, ficou para o time do centro da coroa. O The Foot fica só observando, o Fabinho dominando. Acabou perdendo, chegou rasgando, tirando lá o capitão do time do The Foot. Direito é para a batida lá então. 11 no costado, Igor. No centro da coroa. Olha o Igor. Levantou para a área, o corte é feito. Acabou afastando, tirando lá até o time do The Foot. Abre o 6-2 no costado, que é o Di Maria. Recupera de novo o centro da coroa. Tenta dividir lá o número 9, Léo. É o 9, Léo. Vem para o Fabinho, tenta nominar a jogada. Fica para o time do centro da coroa. Acaba cortando, tirando o perigo lá atrás. Não voltou para o Fabinho. O Fabinho dominou, o Fabinho dominou. Pire entrou na área, o Fabinho. Aí recupera fácil lá atrás o Vitinho. Aí vem brigar, ganhou. Bateu para o gol e é gol. Vitinho do centro da coroa. Mete 1 a 0. Vitinho me emociona de novo. Deixa com emoção no seu povo, Vitinho. Vai para a rede. 1 para o centro da coroa. 0 para o time do The Foot. Que coisa, hein? De novo o centro da coroa. Vai beliscando a troféu aí. Aposta de bola favorável ao time do The Foot. Aí sobra lá atrás o zagueirão. Tira o zagueiro, afasta o perigo vivo dali. Tira a Gabriel. Apertando a marcação lá o Rafael, número 10. Bola fica para o Igor. Rafael briga, bola sai. Luz no costado aqui, Altinho e Maria. De Maria arremessa e levanta, joga no ataque. Tenta abrir para a esquerda. Ganha legal o The Foot. Vai em busca do ataque, o The Foot. Aí derrubado lá o Vitinho. Ficou pedindo a falta, mas não marcou, mandou seguir. Quarta, tirou 17. Felipe lá atrás. Jogo centro da coroa. 1 a 0, centro da coroa. Domina a jogada para a esquerda lá o Igor. Domina mal o Igor, chega brigando, número 10. Rafael, bola saiu. Se dá arremesso lateral e é favorável ao time do centro da coroa. Lá vem no meio da puxeta, na bola ali o César. Tenta jogar o Lec. Vai na velocidade, na esquerda lá, com tudo, número centro avante. Número 9, Léo. O Léo chandalhão lateral do time do The Foot. Recupera Vitinho. Vitinho domina. Vitinho faz a finta. Impressionante que os dois sete chamam o Vitinho, né? Levantou para a área, passou pelo Fabinho. Vai chegar o Vitinho de novo. Saiu o goleirão. Catófrio no goleiro. Saiu o Diego do gol e fez a defesa. Diego vai pôr o mal de jogo. Recupera a jogada aqui atrás. Lateral esquerdo, meia dúzia, no considero que é o Gui. Olha o Gui. Gui ganhou. Vai cruzar o Gui. O Gui levantou para a área, sumiu, cortou. Tirou a zaga, afasta o perigo. Volta o rebote com o lateral direito ali, João Malemão. Recupera o Fabinho. O Fabinho domina, tenta o Dúbio, coxina a perda. Retoma, ganha o time do The Foot. Aí o volante brena o capitão do time. Chega para o meio. Chega brigando, ganha de novo lá atrás. Sobra aqui para o lateral esquerdo o Gui. Gui, que é o Gui. Acaba afastando, tirando, voltando. Rebote, chegando no meio de novo. Abre ali o centroavante. Número 9, Léo. O Léo brigou e já ganhou o Léo. Chega o zagueiro brigando lá atrás. Fica fácil para o número 4, Leandro. Vai embora, vai embora. O centro da coroa. Faz a fileira ali o Fabinho, mão de bola. Tentou o drible e o Fabinho perdeu. Retoma, aposta de bola. Ganha de novo o número 8 ali no costado, que é o Lec. Vai cruzar o Lec. Levantou com o Fabinho. Corta o zagueiro, tira. Vem com o Fabinho. Fabinho domina. Olha o Fabinho. Bateu para o gol. Fabinho travou o zagueiro. Chega da coroa e é o Gui, quem bate. Pé trocado e o Copenico dobrado. Bateu fechado. Gol. Gol. Do centro da coroa. O Gui bateu direto. O Gabriel não tocou nela não, o zagueiro, hein. O Gabriel não tocou não. Ela entrou direto do Gui. O Gui, meia dúzia, bateu direto o gol olímpico. O 3 comemorou muito o Gabriel, mas não tocou. Só atrapalhou o Gabriel. O Gui meteu para a rede e mete o segundo gol do centro da coroa. Notadamente superior do centro da coroa. 2 a 0. Defute vai lá correndo a bola saiu. Acreditado ao Gui. Meia dúzia o segundo gol porque foi direto. O Gabriel atrapalhou o goleiro. O zagueiro será pela esquerda para a batida. Lá o Di Maria. Aremessou o Di Maria. Abriu, bote vem no meio. Chega brigando ali o time do centro da coroa. A sobra aqui para o Vitinho. Domina o Vitinho. Tentou o corte, perdeu a bola. Retoma a posse de bola para a esquerda. Ganha jogada aqui. Lado esquerdo, lateral, canhoto. Meia dúzia aqui. Sembrou o Vitinho. Vitinho domina. Tocou por mão. Recebe o Fabinho. O Fabinho dominou. Cortou por dentro o Fabinho. Faz uma fileira. Esse menino é impressionante. Olha como ele é bom de bola o Fabinho. Rodou no meio. Vamos embora. Vai bater. Rolou pela direita. Tentou direto para o gol. Pegou na trave. Uma bomba na trave. O outro remoto do time do centro da coroa. O defute tirou. Chega o Gabriel. Briga. Aí de novo lá atrás brigando. A posse de bola ficando na meia. Sobrou fácil. O Marcelinho. Recebe na esquerda. Igor. Dominou. Está fora de jogo. Fabinho está fora de jogo. Bateu por o gol. Fez um golaço, mas não valeu. Bandeira já dedurava lá marcando fora de jogo. Associação Paulista de Futebol. Aí para o jogo usar rapidamente o zagueiro do centro da coroa. Rasga tirando, afastando o João. É lanche. Ora chegou até lanche aqui para a cabine. Domina a jogada de trás. O Prisco, o Palombo, trouxe até lanche para cá. Olha lá o Fabinho. Fabinho dominou. Tentou o drible do Fabinho. É bom de bola, Fabinho. É mais habilidoso que o Vitinho, né? O irmão, né? Olha o Gabriel. Zagueiro central. Manobrou, trabalhou. Meteu na esquerda para o Gui. Gui recolheu. Fechando meio para o capitão do time. Recebe e volta no dois. O Gui domina a Fabinho em costa. Ele levantou na esquerda para o Vitinho. Vitinho teve que estar saindo o bandeiro e deturou. Saiu. Saiu. São gêmeos mesmo. Bem pertinho aqui agora. São gêmeos mesmo. Com certeza. Olha o Vitinho. Vai brigar o Fabinho. Capitão tirou. O Igor brigou. Bola sobrou no meio. Ganhou legal. Vai embora no outro centro. A vó de número nove, que é o Léo. Vai sobrar o Fabinho. Na cara do gol, Fabinho. Trava o zagueiro. Tira. Perdeu a chance do gol, Fabinho. Na hora, a garra tirou legal, hein? Corte é feito. Tirando, cortando o perigo. Dali vai brigar o Igor. Chega brigando ali. Então, o Rafael cortou. Domina ele. Jogar o número nove, Léo. É o Léo, Vitinho e o Fabinho. Os três caminhudinhos. Estão infernizando a zaga do São José dos Campos. Tão no zagueiro ali. Lateral direito. Na batida do arremesso lateral pela ponta. Lá o Peter. Arremesso para o Fabinho. Corte é feito. Tira o Rafael lá atrás. Recuado. Bola vem aqui atrás. Fácil para o Gabriel. Notadamente superior. O time do centro da coroa. Dois a zero. Para cima do defute de São José dos Campos. Trouxe galera organizada. Todo mundo está tomando um vareio, hein? Olha o defute. Tirou o defute. Volta o remate no centro da coroa. Fica fácil lá atrás dos dois zagueiros. O Gabriel. A dupla do zagueiro. O Gabriel e o Joãozinho. Esse é o Gui. Bão lateral, Gui. Fechou no meio. Vem buscar a jogada ali. O capitão do time, Marcelinho. Vai levantar o Marcelinho. Levantou errado. O Fabinho chegou brigando. O Igor ganhou. Igor domina. O Fabinho pede. O Fabinho recebeu. Quando o Fabinho pega, amigo. Todo mundo bateu nele. Vai tirar ali o Marcelinho. Levantou o Marcelinho. Vai chegar o Léo. O Fabinho ganhou. O Fabinho ganhou. Olha lá. Não tem jeito para tomar dele. Não tem jeito para tomar dele. Rolou para o Léo. Está fora de jogo, Léo. Está fora de jogo, Léo. O Bandeira está dedurando o toque. O Fabinho. Olha o zagueiro. Do defute bate. Gabriel corta. Tira de cabeça. Afastando. Voltando. Rebate no time. Na coroa. Vem aqui. O centro da coroa. Tira Gui. Bão de bola também. Lateral. Cortou legal o Gui. Fechou no meio. O capitão do Marcelinho. Marcelinho vira no meio. Mete bola direitinho. O número 8. Que não pegou ali o leque. Passou batido. Bala sobrou lá atrás. Vai de novo. Obrigado. Altinho da coroa. Chegou dividindo. O Felipe bate. Buscando o meio. Tenta ali a jogada pela minha esquerda. Buscando o leque. O leque brigou. Fute de São José dos Campos. Perdendo por 2 a 0. Já no primeiro tempo de jogo. Estamos com 13 e 40. Quase 14 no primeiro tempo. Agora caiu esquisito. Hein, rapaz? Traz Mexica. Pronto. Faz mais barulho. Vai levantar. Tira o zagueirão. Afasta o perigo. Viva o Joãozinho. Cata fácil o goleiro. Sai do gol. Raul e faz a defesa. Aqui. Palma do jogo. Raul. Palma do jogo. Raul. Aí o Gabriel. Brigou o Gabriel. Zagueirão central. Gabriel. Vai levantar para o Vitinho. Houve o corte do zagueiro central. Número 3. Aqui o Paulinho. A bola fica no meio. Chega brigando. Acabou perdendo. Retomou o posto do leque. Vira na ponta. Chega Igor. Tocou para o Fabinho. Chega rasgando o zagueiro. Tirando. Afastando atrás do Leandro. Aí está tirando de Maria. Recupera de novo lá do lado direito. O time do centro da coroa. Esse é o Igor. Domina mal. Recuperando o Rafael. O Igor briga. Chega Gui. Brigando ali também. O Atomar com a falta. Mandou seguir. Se ofereceu o Rafael. Mas eu discordo plenamente da forma que esses técnicos gritam com esses garotos. Não é assim, né? Mais adrenalina vale tudo no futebol, né? Não tem jeito. É. Aí não tem como. Domina Gui. Gabriel tirou. Notadamente superior ao time do centro da coroa. Olha o Vitinho. Vai brigar com o Fabinho. Essa é a fera. Essa é a fera. Olha a fera. Para tomar a bola dele é difícil. Sobra aqui na esquerda. Arremessa o jogador. Se o Santos vê um menino desse aí, ele começa a pegar e levar para a vila. Para a vila, o Fabinho. Olha lá. Já bateu. Olha a visão que ele tem. Meteu no meio. Rasga o zagueiro. Tira lá atrás do Paulinho. De novo o Fabinho. Matou. Legal o Paulinho. Olha lá. Esconde a bola. Fica difícil tomar dele. Vai bater para o gol. Clareou. Ele bate. E ganhou o escanteio. Ganhou o escanteio. O segundo gol saiu assim. E o Fabinho bateu direto. Saiu. A bandeira está dedurando. Tiro de meta. Trouxe o técnico. Quem está voltando. E o Paulinho bate o tiro de meta. E o Marcelinho antecipou. O zagueiro e cortou. Ela vai para o Fabinho. Se o Fabinho chegar primeiro que o zagueiro, fica difícil o Paulinho tomar. Aí o Paulinho chegou primeiro. Mas saiu com o boleto do lateral. É favorável. Tira o Gui na bola. É buscar o Vitinho. Vitinho vem na habilidade. Rolou para o Gui. E domina. Chama ali o Igor. Tenta o drible. A bola não chega até o Fabinho. O Marcelinho divide. Igor também dividiu. Bola saiu. Tira o defute. Vem Gabriel. Ganhou o Gabriel. Botou para a área. Corta o Paulinho. O zagueiro lá atrás do time do defute. Abrigar aqui atrás o Marcelinho. É lá. Faz a finta seca aqui atrás. O rebote ficou no meio. Vem abrigar o Gui. Está marcando ali. Portanto, a falta favorável ao time do defute. Levantou o defute. O ataque chegou. Domina. O Gabriel brigando. Ela está trombando. O zagueiro ganhando. Ela vem com o Marcelinho. O Marcelinho domina. Abrigar o lateral direito aqui. Número 2. No costado aqui é o João Malemão. Tenta o drible. O Fabinho vem e retoma. Agora sim. Dominou o Fabinho. Faz o primeiro limpo o lance. Ele vira. Ele trabalha. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Olha o 17 de costado. É Felipe. Vai morar o Felipe. Trabalhou legal pelo meio. Buscando o Lec. O Lec abriu na ponta. Tentou o Léo. Olha o Léo. Que também é bom. Cabeludinho bom também é o Léo. Olha lá. No meio de dois. Na habilidade dele. Olha o Léo. Olha o que ele fez o Léo. Quando foi cruzar. Houve o corte. Tira o zagueiro. Acabou cortando. Voltando. Rebote na esquerda. Vai mora. Carregando. Dominando o time do defute. É brigar o Lec. Não domina o Lec. Chega o Rafael. Grandalhéu. Corta a tira. Chega brigando. Ali o número 17. Felipe. Tomou o drible. Rafael ganhou. Abriu na ponta esquerda. Vai mora. Dezenove cravadas. Ele disse o seguinte. O árbitro fez o gesto aqui pro banco. Não tem acréscimo. Vai até vinte só. Vai bater a falta do defute de São José dos Campos. Levantou pra área. Gabriel vai subir e cortar e tirar. Marcelinho complementou. Afastou em definitivo o perigo vivo. Outro debate. Se perder pro Fabinho daí. É fatal, hein. Ela sobra aqui pro Gui. Vai brigar o Gui. Olha o Gui. Ganhou o Gui. Bom de bola no lateral. O Gui também. Marcelinho. Botou pro guarda. Fabinho. Se ele ganhar, meu amigo. Tchau. Já ganhou. Aí chegou e deu o bote ali. Vai pro batido o defute. Permissou o defute. Briga ali o Gui. Fabinho também na pocheta. Vem o defute. Brigou o Gui. Tentou ganhar o Gui. Bola sobrou pra lateral do time do defute pela direita. Defute. Falta o Breno, capitão do time. É o Breno quem bate. Olha o Breno. Academia de Futebol é a defute de São José dos Campos. Termina o primeiro tempo de jogo. Termina o primeiro tempo. 2x0 pro time do centro da Coroa. Mirandinha. Se é um grande jogo aí, já tá ganhando pra cá 2x0. Agora a gente tem que se manter igual que a gente começou o tempo para conquistar o título. Agora você deu um trabalho danado ali. Que habilidade você tem, né? Obrigado. Valeu. Valeu. Tá aqui o Nicola. Falar desse jogo, Nicola. O que é que tem que melhorar? 2x0 aí já pros carros no primeiro tempo. É. Agora é só correr atrás pra tentar virar o jogo. Na sua opinião, o que é que tá faltando aí? Mais domínio na bola, calma. Porque tá tudo esperado, dando carrinho, tudo. Final do time entrou no nervoso? Entrou. Valeu. Valeu. Opa, intervalo de jogo. Intervalo aqui na cidade de São Roque. Para centro da coroa e de futebol, clube da cidade de São José dos Campos. Jogo 2x0 pro centro da coroa. O centro da coroa que já jogava por empate, agora já vence pelo placar de 2x0. Vamos acompanhar o recadinho da Contes. E na volta, a gente vai acompanhar aí a narração do Paulo Soldato desse grande jogo do segundo tempo de centro da coroa e de fute aqui no Esporte Show na rede NGT de televisão. Vamos acompanhar. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Opa! Tá aí, tá aí o recadinho da Contes. E a Contes esse ano tá presenteando você, um grande presente da Contes pra você. Agora, finalzinho de ano, de 2015. Aproveita, ó. Porque pela... Você viu aí, né? A propaganda da Contes. Você viu aí. Então, esse mês aqui, ó. Por R$ 1.300, você compra 20 camisas, 20 shots e 20 meião. Já personalizado pra você. Não tem mais custo nenhum. A rapaziada lá tá presenteando você. Então, aproveita aí esse grande presente da Contes aí pra dezembro de 2015. Nessa grande promoção aí que, por R$ 1.300, você compra 20 shots, 20 camisas e 20 meião. Já personalizado, ó. Tá aí o endereço da Contes pra você. É na Rua Bressa, 1134 Braz, São Paulo. O telefone é o DDD11-2693-3255. E tem o site pra você fazer uma visita na Contes Amaraculisport. Aí é o www.contes.com.br, tá? Entra lá e faz uma visitinha e vê lá as promoções da Contes pra esse mês de dezembro de 2015, tá certo? Vamos para o segundo tempo desse grande jogo. E lembrando que o centro da Coroa já vence pelo placar de 1 a 2 a 0. E tem ainda o, como é que diz, o empate, né? O empate como se decidir esse campeonato da categoria Sub-10 pra você aqui no Sports Show. Vamos continuar acompanhando? Acompanhe. Vai começar o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo aqui em São Roque. Vai começar o segundo tempo. Já começando o segundo tempo, tá 2 a 0 pro centro da Coroa pra São Paulo. Aí sobrando fácil lá atrás, dominando, carregando o número 5, capitão do time do defute. São José dos Campos. Bola, Céu lá. Vambora, Carrega, domina a jogada lá atrás, saindo no defute. Trava a zaga, recupera o Lec. Vambora o Lec. Olha o Lec, tentava tocar pro Léo. Houve o corte do capitão do time pro defute ali, o Breno. Sobra aqui atrás, lateral de Maria. É bom o defute soltar tudo que eles têm de fogos lá, porque se esperar o gol, vai levar pra cá. Vai ripando o jogo importante do Gabriel. Sobe a zaga, corta o defute. Volta pra Lec. Adiantou demais a bola o Lec. Volta no meio pra Marcelinho. Marcelinho levanta pro Léo. Vai dominar o Léo. Vai chegar o zagueiro. Só protege o zagueiro. O Léo também tentou. Só protege o João Quintino de Lima em São Roque. Organização da Associação Paulista, presidente Prisco Palombo. Prisco Palombo, que também é técnico do feminino da Portuguesa Desportes. Olha o Lec. Só protege a bola. Sai o árbitro, chama a atenção e o Mário... Olha o título aí. Dois minutos no segundo tempo. Bate ali, rápido o capitão. Sobe, cortando de lã de cabeça. Afastando o Marcelinho. Vem pra Fabinho. Fabinho domina. Olha o Fabinho. Tem marcação individual agora. Tentou brigar ali o Fabinho. Aí o Vitinho brigou com ele e cometeu a falta em cima do Vitinho. Olha o Breno. Uma bomba pelo alto. Catou o goleiro. Soltou. É gol. Gol. Do defute. E eu dizia. Bola alta. Vai sobrar pro Di Maria. O goleirão soltou. Di Maria chegou. Penetrou como um bola. Empurrou pro gol. Marcou. Di Maria. Diminui o jogo. Diminui o placar. Di Maria. Centro da coroa. Um para o defute. Di Maria na sobra do goleiro. Diminui o marcador. Dois a um. Centro da coroa. É o defute. Vem embora o Fabinho. O Fabinho domina. Brigou o Fabinho. Ganhou. Meteu no meio da caneta do Vitinho. Olha o Fabinho. Totozinho na ponta lateral. Na tabela de volta. É sempre errado. Trava o zagueiro. Tira. Outro tremeado. Bota no meio. Vai brigar ali o defute. Agora tem direito a soltar fogos aí o time do defute. Porque marcou o gol. Chegou o Fabinho. Briga o zagueiro. A brigar o Fabinho na puxeta do zagueiro. Chegou brigando ali atrás. O número dois, Peter. Dentro da de cabeça ali o Lec. Vem pro Léo. O Léo domina. Briga o Rafael e ganha. Olha o Rafael. Brigou o Rafael. Chega brigando ali o Lec. Lec domina. A bola saiu lateral. Favoritivo do defute pela direita. Vai o defute na bola. Remessa buscando o lado esquerdo. Corta o Lec. Tira de cabeça. Volta pro Rafael. O Rafael tira. Vem aqui atrás o Marcelinho. Cortando o Marcelinho pro Lec. Lec fechando meia. Errado. Recupera de novo o time do defute. Apertou. Fez a finta ali o defute. Volta jogando lá atrás. Acaba tirando feio ali o Breno. Briga Breno. O capitão do time. Breno tira. Levanta o Breno. Levanta errado. Trava o Gabriel. Tirou o Gabriel lá atrás. Toca de cabeça. Será mais o número 3. No costado do defute que é o Paulinho. Olha o Gabriel. Tira o Gabriel. Aí vai de novo lá pro Vitinho. Vitinho domina. Vai pro meio. Soltou errado. Rafael recuperou. Lec vem e domina. Tenta o Lec. Que roubou. Levanta e ganhou no meio de dois. Tocou fácil. Não vai embora com o Fabinho. Fabinho domina. Pede aqui o Léo. Meteu pro Léo. É boa bola pro Léo. Fabinho fechou no meio. Derrolou pro Fabinho. Corta Paulinho. Tirou no meio do caminho. Abrigar aqui o lateral. Chega abrigando. 17. Felipe. Léo dividiu. Ganha Léo. Vai com o Fabinho. Domina Fabinho. Ele é perigoso aí. Ele é perigoso aí. Ele é perigoso aí. Tentou o drible. Perdeu o lance. Recupera de novo o Fute. Faz o giro de corpo ali. O jogador número 16. No costado de Quegrandarão. Compleição física avantajada. O Toninho. Que é o Antônio. Chega abrigando ali o Fabinho. Vem aí o Vitinho. Tirou. Gabriel cortou na zaga do time do centro da coroa. Lec de cabeça. Toca mal. Di Maria levanta. Vai brigar. Vai brigar aqui pela esquerda. O Nicolas. Tira Lec. Briga Fabinho. Ganha Fabinho. Manobrou Fabinho. Fugiu do Vitinho. Vitinho vai em cima dele. Fabinho ganhou. Abre na esquerda. Chama o lateral Gui. Olha o Gui. Tocou na ponta com o Vitinho. Vitinho domina. Fabinho fechou por dentro. Fabinho fechou no meio. Ele tocou. Dentro da tabela. Vai chegar pro Fabinho. Vai marcar o Fabinho. Dá cara do gol. Bateu. É gol. Sobrou pra ele. Ele faz. É gol. Golaço. Fabinho. Show. Fabinho. Gol. Um golaço. Moleque. É bom demais o Fabinho. Emociona, Fabinho. Emociona de novo. Que emociona o seu povo. Fabinho. Tem que ter um olheiro, hein. Tem que ter um olheiro observando esse menino aí. Fabinho. Vai pra trilha de Fabinho. Joga muito o número 20, Fabinho. Não perdoa. Marcou. Meteu o terceiro gol do time do Senhor da Coroa. Três a um. Ele é diferenciado. Não adianta. Quando o atleta é diferenciado, não tem como. Destaca mesmo. Rasga de Maria. Tira. Abrigar aqui no meio. Chega abrigando de novo o time do Senhor da Coroa. Ganha jogado lateral. Vem com o Marcelinho. Tira Marcelinho. Joga importante do time do Senhor da Coroa. Vem de fute. Briga ali atrás do Felipe. Rasga a zaga. Vai de novo Fabinho. Olha o toque de cocanhar. Meteu no meio lateral. Chama o lateral, Peter. Briga o Peter. Paulinho rasga. Tira. Afasta o capitão Breno. Tira, Gabriel. Errou no remate. Volta no meio. Rafael ganha. Tenta jogar. Então, o 16º gozado que é o Antônio. Que é o Tonhão. Não é Toninho, não. É Tonhão. Ele é grandão, o 16º. Abra o jogado lateral direito na buscada do João Alemão. Aí o Alemão chegou. Lateral. Lateral favorável do time do... Centro da Coroa. Só protege. Chega Fabinho. Ih, ganhou. Volta. Bola saiu. 3º do refute é o Tiaguinho. Entrando o Tiaguinho. Tiaguinho. Não é cantor, mas é o Tiaguinho. Ele vai entrando no time do defute. 6 e 25, aliás. 8 e 25 do segundo tempo. Aí mora o Tiaguinho. Você manda lá o Fabinho. Tenta brincar a jogada. Aí de novo o defute. Sofreu a falta. Rafael ganhou. Fabinho brigou, ganhou. Léo recebeu. Deu a falta do Fabinho em cima do Rafael. Vai ficar o segundo gol do defute. Olha o Breno. Bateu direitinho na área. Subiu lá. Fez o jogo de cor. Matou a bola para o adversário, né? Aí o... O Tonhão acabou não tendo talento. Domina jogado para Felipe. Filipinho levantou. Eu vou ter errado. O corte é feito aqui atrás. Aperta aqui o Fabinho. Meia dúzia do costado. Aqui é o Di Maria. Atravessou Di Maria. Fez a parede. O Lec veio e tomou. Esse é o Lec. Fechando o meio. Vai embora. Dominando o time do centro da coroa. Tentar brigar o lateral direito. Número 2. Peter. Fabinho chegou. O Lec ganhou. Já meteu o Léo. O corte é feito pelo zagueiro. O cortou. Chegou brigando. O número 2 ali no costado que é o Peter. Olha o Espírito aqui na ponta. Ganha. Jogada. Acabando afastando o perigo daqui atrás do Felipe. Sobrou para o Vitinho. Vitinho. Trabalhou. Dominou. Procurou o Fabinho. Trabalhou com o Fabinho. Olha o Fabinho. Dominou o Fabinho. Abriu na esquerda do Fabinho. Ligou na esquerda. Chamou o Peter. Olha o Peter. Domina. Girou o corpo do Peter. Trabalhou. Fez a fim. Escapou da vacação. Trava o zagueiro. Tira. Afasta o perigo. Paulinho tirando lá atrás. Volta o rebate de Marcelinho. Marcelinho abriu na esquerda. Vem para o jogo. O time do centro da coroa. Olha o Fabinho. Fintou o primeiro. Vai embora a fera. Outro drible. Penetrou na área. Fabinho. Para trás. Do Vitinho. Bateu no zagueiro. E saiu. Ele inferniza a zaga de adversário. Fogo olímpico. Bateu de curva. Subiu. Tentando ali de cabeça. O Léo na cara do gol. Bala. Subiu. Saiu. Ele perdeu. 19 entrando no time do centro da coroa. Já foi para o combate ali o Pedrinho. Só protege aqui o Felipe e ela sai. Agora o jogo. Aremessou o Felipe. Chama a Leque. É o Leque que tira. Botou para o Fabinho. Trava o zagueiro. Chega brigando ali o Breno. Marcelinho furou. Gabriel complementou e tirou. Abre brigar ali o Pedrinho que entrou agora o Pedro. Dominou mal. Saiu com o boletudo. Laterna vai favorável ao time do The Foot. Bateu a bola andando. Tem que parar e esperar. E vai entrar o 16. Guilherme. Ele tira o Gui. E entra o 16. Guilherme. Vai brigar ali o Breno. Breno brigou. Fabinho apertou. Breno tirou. Recebe o Guilherme. Rola com o Marcelinho. Abre com o Guilherme. Abre o Vitinho. Recebe o Vitinho no ponto. Onde gosta o Fabinho pode fazer um dois. Olha o Vitinho. Os dois irmãos aí. Olha o Vitinho. Já dominou. Fez o corte e o Vitinho. Tentou para o Fabinho. Voltou. Ele bateu no meio. Chega recuperando ali atrás. O Tonhão. É o Tonhão e o Vitinho. Olha a diferença de tamanho. Aí o Tonhão dá um bico na bola. Meteu braço. Tentão da Copa São Paulo. Três a um vai vencendo o time da Coroa. Opa. Centro da Coroa. Três. E o time de São José dos Campos. Um. De fute de São José dos Campos. Um. Um abraço ao João Papagaio. Está sempre convenindo a gente. Obrigado pelo carinho do canal 48 da rede NGT. Nova geração de televisão. Gabriel Furor. Saída arrojada do goleiro. Saiu o Raul. Arrojada. Saída agora aos pés. Do centroavante ficou fácil. Três a um estamos no segundo tempo. Vale o título. Treze minutos. Cravados jogados no segundo tempo. É o capitão Breno quem bate. Olha o Breno. Vai levantar Breno. Levantou o Breno. Subiu. Cortou o zagueiro. Voltou. Rebate com o fácil lá atrás. Leque tira. Afastou o Leque. Vamos buscar aqui o Fabinho. Nossa. Ele domina. É perigo. Vitinho chegou. Fabinho dominou. Foi falta em cima do Fabinho. O Fabinho já foi derrota. Chamou Vitinho. Ele e o irmão. Já rola aqui na ponta. Busca o outro lateral. Peter. Peter tentou o drible. Caiu e perdeu. Recupera de novo. Olha o time. Ih, rapaz. Aí fez a falta, hein? Nova time do Defute. Di Maria vem para o batido. O capitão na bola é o Breno. Vai chamar a atenção ali do Peter. O lateral. Quatorze minutos. Caravados jogados no segundo tempo do jogo. Vai terminar. Três a... 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 Olha o Tonhão aí. Girou o Tonhão. Vai bater o Tonhão. Tentou o drible o Tonhão. Perdeu. Aí o Lec chegou na habilidade e roubou. Meteu para correr na ponta direita aqui buscando jogar. Tentando 21 no costado que eu joguei no Arthur. Aí o Lec vai lá ganhar o Lec. Meteu para ele. A fera. Vitinho. Fabinho. Olha ele aí. Olha ele aí. Agora é para tomar é difícil. Vai no meio. Aí soltou errado. Ele solta redondo e recebe quadrada também de volta. Essa bola vai sobrar para ele lá. Quer ver? Olha lá. Tem que sobrar para ele. Olha lá. Sobrou. Vai guardar. Fabinho. Fintou. Limpou. Perde esquerda e bate com as duas. Com a esquerda e com a direita, cara. Fabinho bate com a esquerda, bate com a direita. Ele é impressionante, meu. Se a gente almoça por aqui. Olha o debate do meio. Vai brigar aqui então o time do centro da Codoa. Mas sobra ali o Lec. Corte é feito. Tira o zagueiro. Afasta o perigo. Vem buscar aqui atrás o Di Maria. Lec. Ganhou o Lec legal. Vamos embora o Lec. E o Defute continua soltando os fogos lá. Vai queimar o estoque. Arthur domina. Chegou o Di Maria. Brigou ali na meia. Chega o Vitinho. Sempre marcando o Fabinho e o Vitinho. Mas não tem jeito, né? Olha lá. Olha lá. Sobrou o abraço. E vai embora ele, ó. Olha o Fabinho. Sobrou, bateu para a direita, passa a esquerda, tá viu? Bate com a direita, bate no Defute de São José dos Campos. 3 a 1 vai vencendo o time do centro da Codoa. Abrigar ali o Vitinho. Fabinho. Dominou. Abriu. Abriu. Na ponta, bateu para o gol. Direto. Fora do gol. Quase que o Arthur faz um gol. Rebote contínuo. Liberta, bateu. Bola subiu. Vai sair, cair fácil lá atrás. Receba o remoro ali o Pedrinho. Chegou rasgando, tirando os aguinhos. Acabou tirando lá atrás o perigo vivo. Carimbo. Arremessar. É lateral batido. Sobe a jogada. Ficou fácil para o lateral. Chega brigando ali atrás. Chega brigando ali o Fabinho. Rolou no meio. Vem embora. Se mandando o Lec. Olha o Lec. Lec vintou legal. Olha o Lec. Pode bater. Fabinho pediu. Lec tocou. Bateu direto. Trava o zagueiro. Botou sobrou para o Fabinho. Vai sobrar o Fabinho. Vai bater para o gol. Chegou o Mateu. Bateu. Spalma o goleiro. Ele tirou no Fabinho. O cara atinou no Fabinho. Dá uma bronca danada no Fabinho. Quarto gol para fechar de vez. O definitivo. O caixão no defute. Está 3 a 1. Olha o escanteio. Pé trocado sempre com o perigo dobrado. Bateu fechado. O Lec tendo de cabeça. O Peter bateu na trave. Botou. Bateu. E é gol. Gol. Pedrinho acabou fazendo. E aí saiu comemorando. Pedrinho. Água mola em pedra dura. Tanto bate até que fura. Valeu. Fez um golaço, Pedrinho. Mete o quarto gol do time do centro da coroa. 4% da coroa. 1 para o defute. Pedrinho. Atrapalhou o Fabinho. Acabou fazendo agora o quarto gol e fechando o deficiamento de caixão. Vai terminar, né? Não teria acréscimo. 19. Quase 20. Di Maria trabalha. Vai no meio e domina. Simona Marlec chegou brigando e cortando e tirando. Aí de novo o defute. Caiu em cima da bola o número 11. Vamos ver, Breno. No meio dela. Breno, não. Botou muita força. Bateu na trave e entrou. Gol. Parecia que ganhava distância. Bola bateu na trave. Pegou no goleiro e entrou e faz o segundo gol, Breno. E ele procurou. Desde o comecinho, batendo faltas, o Breno. Até que acertou. Breno, diminui. 4 a 2. Breno, lhe falta. 4 para o coroa. 2 para o defute. Jogão de bola valendo o título. Vem o Fabinho. Para no meio. Recebe o Vitinho. Brigou o Vitinho. Raso o zagueiro. Tira, afasta o perigo. Volteiro, rebate no meio. Vai brigar lá atrás. Tima do centro da coroa. Ganha aqui o Lec. Corta por dentro. Vai embora o Lec. Bom de bola ao volante. Abre na ponta. Chama o lateral. Na meia faz a tabela. Contentou recebo de bola. Fala no time do defute. Tentou a jogada. Ficou para o Lec. Lec domina o Lec. Tocou no meio. Chega rasgando o Breno. Cortou o capitão do time. Vai brigar aqui. Errado o Breno. Foi ele né professor. Está nos acréscimos agora. Arremesso batido. Corta o zagueiro. Tira. Afasta Gabriel. Tira o metê-o para fora. Lateral. Termina o jogo. Centro da coroa. Quatro. Defute dois. É o título sub-10. Da 31ª edição da Copa São Paulo. Vai para o Esporte Clube da coroa. Que beleza. Está aí o centro da coroa. Conquistando mais um título. O do sub-10 é campeão. Vai nessa mirandinha. Ei, nosso gol é que é lá. Ali, ali. É ali, ó. 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 Bom, tá aí. Você está acompanhando aqui na rede do GT Televisão. Está acompanhando a entrega de medalha, né? Do vice-campeão. Na categoria sub-11. Na categoria sub-10. Do foot. Do the foot. Da cidade de São José dos Campos. Fizeram um bom campeonato. Chegaram a essa grande final. Mas hoje não foi o dia. Mas hoje não foi o dia. Infelizmente, não fizeram o gol o suficiente. Para permanecer e ser campeão dessa categoria. Você está acompanhando tudo aqui no programa Esport Show. Bom, agora você está acompanhando a entrega de medalha pelo presidente da Associação Pólico Futebol. O Prisco Palombo. Você está acompanhando aí, ó. Os campeões. Recebendo o campeão da categoria sub-10. Recebendo o troféu. O medalha. A medalha de campeão da categoria sub-10. Sub-10 para você aqui no Esport Show. Na rede NGT de televisão. O 20. Fábio. Recebendo o troféu de artilheiro do campeonato. Você é monstro. Na categoria sub-10 para você aqui no Esport Show. Está aí, ó. Parabéns aí, artilheiro do campeonato. Menos vazado. Sentar a coroa. Recebendo o troféu de goleiro. Menos vazado. Dessa categoria, na categoria sub-10. Está aí. Parabéns, goleirão. Menos vazado do campeonato. Que é o melhor atleta. O melhor jogador da competição. Nessa categoria. E através dos votos. Mais uma vez, o atleta na equipe do centro da Torófica da Clube. Fábio Nandone. Bom, Fábio, que está levando os dois troféus, né? Dois. O de melhor jogador, de artilheiro da competição. Está aí. Parabéns, garoto, pela sua competência aí dentro do futebol. Na categoria sub-10. Está aí para você. Você acompanha aqui no esporte show, na rede NGT de televisão. Parabéns. Está aí, ó. Recebendo o troféu de vice-campeão. Parabéns pelo campeonato realizado. Parabéns ao futebol da cidade de São José dos Campos. Tudo que fez nesse campeonato. Parabéns a vocês, garotos. Espero que vocês consigam seus objetivos. Que é ser jogador de futebol. Parabéns pela essa competição. Está aí o troféu. Parabéns. Seu troféu de vice-campeão. Parabéns a cidade de São José. Esses meninos que fizeram parte dessa grande equipe. Chegaram nessa final na categoria sub-10 da Associação Paulista de Futebol. Copa. Está aí, centro da coroa. Campeão da categoria sub-10 para você. Troféu de campeão da categoria de 2015. Campeonato da Associação Paulista de Futebol. Copa São Paulo. Aqui no Esporte Show. Para você na rede NGT. De televisão. Está aí. Bom, está aqui o Vitinho e está aqui o Fabinho. Falando desse campeonato, vocês hoje que fizeram o bom jogo e ganharam. É, eu gostei porque foi o nosso maior título. Porque depois de três derrotas seguidas, conseguimos o melhor título. Agora vocês dois jogando junto, arrasa qualquer time, né? E hoje mais uma vitória aqui. É, tem que agradecer aos meus companheiros de equipe, meu treinador, para eu ter conquistado esse título e meus troféus. Agora vocês sempre vão jogar junto, vai ser sempre assim. O que vocês conversam fora daqui, quando está fora de campo? Ah, as conversas jogadas, vai fazer, fazer tabela, os gibres, finalizar, é isso. Mas, aí quando chegar aqui, leva tudo isso? Leva, leva maior. Ó, boa sorte para vocês dois. Espera que vocês conseguem os objetivos. Você esquece do jogador de futebol, valeu? Obrigada. Valeu. Bom, falar aqui com a rapaziada, não ganharam, mas fizeram um bom campeonato, né? É. O que é que, na sua opinião, o que é que faltou aí para o time se engranar hoje de ser campeão dessa categoria? É, a gente não se trozou, tivemos algumas falhas, mas vamos acertar. No próximo campeonato que tiver, lá em São José ou aqui em São Paulo, na Associação São Paulista. Mas o importante é que vocês fizeram um bom campeonato para chegar a uma final. É, a gente fez um bom campeonato, batalhamos, muito. Valeu. Valeu, rapaziada. Baixa a cabeça não, até porque se fizeram um bom campeonato, botaram uma final hoje aqui, né? É. Verdade? É, verdade. Então, levanta a cabeça, grita aí, é vice-campeão da categoria, ganhou de muita gente para chegar até aqui, hoje é o final. Valeu. Valeu. Opa! Está aí, de volta com o Esporte Show, você acompanhou esse grande jogo de fute, dificultou bastante a situação do Coroa, na categoria sub-10, mas infelizmente aí, hoje um tinha que ganhar e foi o centro da Coroa, campeão da categoria sub-10. E aí você acompanhou tudo aqui na Rede NGT de televisão, a nova geração de televisão, que você acompanha essa molecadinha só aqui, só aqui no Esporte Show, através da Rede NGT. Ó, a Rede NGT você acompanha no canal 48HF em todo o Brasil e você acompanha no canal 12 Digital para todo o Brasil e 348, você que tem a Sky em HD, o 348 você acompanha também aí a Rede NGT de televisão, tá certo? Parabéns aí o centro da Coroa, parabéns aí o Defute de São José dos Campos Futebol Clube pelo trabalho dessas crianças, parabéns a Associação Paulista de Futebol, Prisco, Sandro e toda rapaziada, aí toda diretoria dessa grande associação, que é a Associação Paulista de Futebol, que trabalha muito sério com essa molecadinha aí boa de bola. E você que está em casa, muito obrigado mais uma vez aqui, está junto com a gente na Rede NGT de televisão, tá certo? Ó, um grande abraço e a semana que vem está de volta com mais um grande jogo com essa rapazadinha boa de bola que vai fazer a alegria de futebol brasileiro, a alegria de futebol mundial e você já vai acompanhando eles aqui na Rede NGT televisão, tá certo? Grande abraço e até lá! Bota pra Futebol! Bota pra Futebol! Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque